Meque, meque, famílias aqui, foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, Joel Leonardo, insere filho caçula na folha de salário do Tribunal Supremo, ainda o mesmo colocou escolta para outro filho, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal Ames TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, minha niga, mas quem vai travar esse senhor, mano? Quem irá travar esse senhor, meu Deus do céu? O Cota vai continuar a fazer e desfazer e o presidente da república ainda vai ver a público falar que não há motivos, não há razões para que o mesmo saia, hein? Enfim, mano, antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem aquele like se você não curtiu, comente bastante, crie a sua opinião, crie a sua opinião que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Olha aqui, ó, então, sem mais duas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bom, o Leonardo insere filho caçula na folha de salário do Tribunal Supremo, né? Olha aqui, o presidente do Tribunal Supremo, de nome de o Leonardo, colocou o seu filho mais novo na folha de salário da Corte Suprema Angulana, com a categoria de Escrivão no Direito da Terceira Classe. Nascido a 30 de abril de 1996, Wander Leonardo tem ensino médio concluído no Colégio Pitabel, apesar de não ser ainda formado e nunca ter trabalhado desde que nasceu. Manifestava vontade de ser cantor de rapper. Tá a entender? O jovem Wander Leonardo recebe pelo Tribunal Supremo um salário técnico superior e com direito a um subsídio de representação na taxa de 5%. Segundo pesquisas, o Código de Ética da Função Pública em Angola estabelece diretrizes para a conduta de ética dos funcionários públicos, incluindo a proibição de nepotismo, que é a prática de favorecer familiares ou parentes próximos em cargos de empregos públicos ou contratação, com base em vínculos familiares em vez de mérito ou qualificações. Além disso, a Lei da Propriedade Pública, Lei nº 3, barra 10, de 29 de março de 2010, prevê a responsabilização dos gestores públicos por práticas corruptas ou violações de éticas no exercício de suas funções. Especialistas, ouvido pelo Clube CAP, advertem que, ao colocar os filhos Vanur Leonardo e Wander Jeremias Leonardo na folha de salário do Tribunal Supremo, o juiz presidente João Leonardo comete o crime de enriquecimento em causa nos termos do artigo 37 da Lei de Propriedade Pública, aprovada pela Lei nº 3, barra 11, de 29 de março. João Leonardo tem praticado ainda o crime de abusos de poder, previsto e punido pelo artigo nº 374 do Código Penal, aprovado pela Lei nº 38, barra 10, de 11 de novembro, tais como o ato de abuso de confiança, previsto e punido pelo artigo 405 do Código Penal, aprovado pela Lei nº 38, barra 20, de 11 de novembro. No quadro do processo nº NUP 92, 40, barra 2023, do DNIAP, que, de acordo com a PGR, o juiz Leonardo tem estado a ser investigado por alegadas práticas criminais cometidas no exercício das suas funções e presidente do Tribunal Supremo. Ao total, a PGR identificou oito crimes por si praticados, não obstante o facto de ter montado uma rede de venda e compras de sentença, na qual consta o seu sucessor, Carlos Alombongo, e um sobrinho de nome Silvano Manuel, que já está preso. Até abril passado, a PGR previa constituí-lo como arguido, ao que não aconteceu por desencorajamento do presidente João Lourenço, que o tem apoiado de forma incondicional. Em recente entrevista à RTP, o presidente João Lourenço considerou não haver razões para encorajar o seu juiz de confiança a abandonar o cargo e se colocar à disposição da justiça. No passado mês de abril, o boreal político do MPLA, ao analisar a crise da justiça em Angola, concluiu que o juiz Joel Leonardo deixou de ter condições para prestar à frente do Tribunal Supremo. O MPLA, nos seus desafios, comprometeu-se a pôr termos às práticas de corrupção em Angola, mas, por outro lado, enfrenta o problema de o seu próprio líder ter feito aliança com elementos implicados em escândalos de corrupção, tais como o João Leonardo, juiz, Sebastião Bessa, juiz, e Carlos Cavuquilla, em vias de tomar posse como juiz. Família Fonte Clube Icapal. O Presidente da República afastou os motivos para substituir o juiz-presidente do Tribunal Supremo. João Lourenço explicou que está detido o ex-oficial de campo de Joel Leonardo e que as investigações das autoridades posseguem para responsabilizar os verdadeiros culpados. O que se passa com o Joel Leonardo é que um oficial que trabalha no seu gabinete, trabalhava, não trabalha no seu gabinete, é se sim está verdadeiramente a contar com a justiça. São factos factíveis, comprovados. Portanto, é um oficial de campo, oficial de campo do gabinete do general do juiz-presidente. Mas, as responsabilidades desse oficial, as entidades competentes, o SIC, a Secretaria Geral da República, até agora, não conseguiram comprovar a ligação dele com o general do juiz-presidente. Ou seja, não se chegou à conclusão de que o que ele terá feito terá sido por orientação do seu superioridade. Quando as pessoas são maiores da cidade, são responsáveis pelos seus atos. E eles estão a pagar por isso. E a família, ainda o clube, cá para trás, aqui outra notícia, dizendo que Joel Leonardo coloca a escolta para o outro filho. O presidente do Tribunal Supremo de Angola, Joel Leonardo, colocou à disposição do seu filho, Vanur de Abreu, Isau Leonardo, um escolta pertencente à Unidade de Proteção do Palácio da Justiça, que está a gerar duras críticas, visto que o filho nunca foi juiz. Fonte, clube e capa, né? O escolta foi, inicialmente, colocado à disposição de Vanur Leonardo, que é um dos elementos que pertenceu à segurança pessoal do antigo vice-presidente do Tribunal Supremo, de nome de Cristino Molares, de Abril e Silva. Com a jubilação deste magistrado, em 21, o juiz-presidente, Joel Leonardo, requisitou a escolta ao comandante da UPPJ, ao subintendente, chefe Fernando Catarino, que, por sua vez, aceitou. O referido à escolta fez parte do grupo que beneficiou de uma formação de segurança pelas mãos dos instrutores cubanos. O mesmo desempenha o papel de motorista e de segurança pessoal do filho de Joel Leonardo, há dois anos. Há pouco tempo, a escolta de Vanur Leonardo foi reforçada com mais um agente da UPPJ, para poder intercalar e descansionar a carga horária do anterior guarda. Nos termos da lei, do artigo 29 do Estatuto de Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei nº 2,15, de 2 de fevereiro, apenas os magistrados é que têm direito às escoltas fornecidas pelo Estado. A escolta é responsável por fazer a proteção do Palácio da Justiça e aos juízes em uma unidade especializada para a polícia de Angola, que tem como objetivo garantir a segurança dos magistrados, servidores e usuários do Palácio da Justiça, bem como a integridade das instalações do ofício. Fonte, como é que fala? clubecapa.net. E a família é basicamente isso. Está a entender? Essa é a real situação que está acontecendo no país. Infelizmente. Está a entender? Infelizmente. Depois João Lourenço fala que não há motivos para o mesmo ser exonerado. Vocês viram lá na entrevista que ele deu? Está a entender? O vídeo hoje foi acessar o celular no canal, ativar as notificações para ter o vídeo e comentar para que se tem a melhor notícia. Vocês não sabiam saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a falar da família de lei continua. Os nossos contatos para a parceria, a divulgação e a denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem saber como é muito importante. É tão bom dia, até uma luta para o próximo vídeo. Até ver que chega até você. Até ver que não vai gelar você, maniga. Tchau. Tchau.